A obra iniciou na última semana e a previsão é que deve ser entregue até o fim desta semana. A revitalização da ponte consiste na troca do assoalho, linhas, cabos de aço, grades e da melhoria na iluminação do local. Os alunos que utilizam a ponte Pêncio todos os dias devem ficar atentos aos caminhos alternativos durante o trabalho de reforma do local. Todo o tipo, pela natureza, qual é a relação da ponte? Pela natureza, se eles são executados, gera um transtorno imediato. As pessoas que delam depende, precisando então utilizar caminhos alternativos passando pela ponte Nero Ramos, ou de Neixavos Cabral, por exemplo, ou talvez até pela ponte do Morrotes. Mas nós entendemos que é um transtorno temporário para um benefício permanente. A data da obra já estava no planejamento da prefeitura desde o início do ano, para ser executada durante as férias. Como não foi possível, os trabalhos foram iniciados uma semana antes da volta às aulas. Em comum acordo, verificou-se que o melhor período seria este período agora, em função das férias acadêmicas. Não sendo possível a conclusão disso, nós adentramos a primeira semana. Mas, com certeza, o impacto é muito menor do que se fizer a qualquer hora ao longo de outros períodos do ano.